Olá, minha amiga, tudo bem? Meu nome é Mayumi Hatanaka e hoje eu vou ensinar pra você nesse vídeo esse cachorro em amigurumi, o Golden. Vou fazer um passo a passo pra que vocês também consigam fazer essa coisa fofa aqui. Olha, a característica do rabo, da orelhinha, a pelagem aqui no peito. Se você gosta de fazer cachorro em amigurumi, eu tenho um grupo, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. Você entra lá, que eu tiro as suas dúvidas, você me dá sugestões também de outra raça de cachorro. Eu gosto muito de fazer esse amigurumi com os pets. Então, se você gosta, se inscreva no meu canal, deixa seu like, compartilha. Coloque aí nos comentários, né, alguma raça que você gostaria de aprender, você me ajuda a crescer. E aí eu vou trazendo outros vídeos, outras sugestões de raça de cachorro pra você também. Então, agora, bora pra aula? Então, vamos fazer aqui um anel mágico pra começar esse passo a passo do Golden, do cachorro amigurumi. E quem não sabe ainda fazer o anel mágico, eu já vou deixar o link na descrição do vídeo, onde eu já ensinei aqui no meu canal. Então, vamos dar o primeiro lacinho pro início do anel mágico. E agora, seis pontos baixos. Agora, os seis. Vamos puxar aqui. Agora, no segundo, na segunda carreira, vamos fazer um aumento em cada ponto de base. Então, vamos ficar com doze pontos no final da carreira. Agora, você fecha bem aqui, ó, pode puxar bastante agora, o anel mágico, pra ele ficar bem fechadinha. Agora, na terceira carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Vamos repetir isso por seis vezes. E no final da carreira, vamos ficar com dezoito pontos. Na quarta carreira, vamos fazer dois pontos baixos e um aumento. Vamos repetir por seis vezes. E no final da carreira, vamos ficar com vinte e quatro pontos. Na quinta carreira, vamos fazer três pontos baixos e um aumento. Vamos repetir isso por seis vezes. E no final da carreira, vamos ficar com trinta pontos. Na sexta carreira, vamos fazer quatro pontos baixos em cada ponto de base e um aumento. Vamos repetir isso por seis vezes. E no final da carreira, vamos ficar com trinta e seis pontos. E aproveitando até a décima segunda carreira, vamos fazer ponto sobre ponto e cada carreira com trinta e seis pontos cada. Agora, na carreira de número treze, vamos fazer quatro pontos baixos em cada ponto de base e uma diminuição. Vamos repetir isso por seis vezes e no final da carreira, vamos ficar com trinta pontos. E aproveitando, depois fazendo a carreira de número quatorze e número quinze, ponto sobre ponto, cada carreira com trinta pontos. Terminei a carreira de número quinze e eu coloquei o olho aqui. Olha, vamos contar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras. Então, na carreira de número oito e de número nove, você coloca entre essas duas carreiras, de oito e nove. Coloca um olhinho e dá conta seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E no próximo, você coloca o outro olhinho. Então, ele vai ficar assim. Esse olho é o número onze. Na carreira de número dezesseis, vamos fazer três pontos baixos e uma diminuição. Vamos repetir isso por seis vezes. E no final da carreira, vamos ficar com vinte e quatro pontos. E aproveitando, fazendo a décima sétima carreira também. Ponto sobre ponto. E cada... Ponto sobre ponto. E no final da carreira, vinte e quatro pontos. Na carreira de número dezoito, vamos fazer dois pontos baixos e uma diminuição. Vamos repetir isso por seis vezes. E no final da carreira, vamos ficar com dezoito pontos. E aí, assim, a gente já finaliza com um ponto baixíssimo. Agora, aqui no focinho, vamos fazer um anel mágico com seis pontos baixos. Na segunda carreira, um aumento em cada ponto de base. Então, vamos ficar com doze pontos. E na terceira carreira, um ponto baixo e um aumento. Vamos repetir seis vezes. E no final da carreira, vamos ficar com dezoito pontos. Agora, na quarta carreira, até a sétima carreira... Vamos fazer ponto sobre ponto. E cada carreira com dezoito pontos cada. Agora, aqui, olha, terminei aqui. E eu vou pegar aqui, entre a ponta, uma, duas, três. Então, entre a segunda e a terceira carreira, eu vou colocar aqui... O meu focinho. Vai ficar assim. Agora, vamos fazer a orelha. Vamos deixar um tanto assim, ó, pra gente costurar na cabeça depois. Então, agora, eu vou fazer sete correntinhas. Três, sete. Agora, vamos pular essa primeira correntinha e vamos aqui pra segunda, ó. Pega uma alça, vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Uma correntinha, vira o trabalho. De novo, seis pontos baixos. Fico seis. Então, fizemos uma correntinha. Seis pontos baixos, seis pontos baixos. Agora, na quarta carreira, faz a correntinha, vira o trabalho. Seis pontos baixos. Seis pontos baixos. Agora, aqui no final, ó, vamos fazer um aumento. E agora, uma correntinha, vira o trabalho. Aqui, ó, nesse do ladinho. Agora, vamos fazer sete pontos baixos. Sete. Agora, aqui no mesmo buraquinho, um aumento. Então, vou fazer mais um. No mesmo buraquinho. Uma correntinha, vira o trabalho. Aqui do ladinho. Agora, nós vamos fazer oito. Oito pontos baixos. Aumentamos duas vezes. Sete, oito. Uma correntinha, vira o trabalho. Do ladinho aqui, oito. Oito pontos baixos. Sete, oito. Uma correntinha, vira o trabalho. Mais aqui, o oito também. Sete, oito. Uma correntinha, vira o trabalho. Agora, não vamos fazer aqui, ó. Vamos pular esse aqui e vamos fazer aqui. Então, vou ficar com sete pontos baixos aqui. Com uma correntinha, vira o trabalho. Pular, não nesse, pula um. Seis, vamos fazer seis pontos baixos. Quatro, cinco e seis. Uma correntinha, vira o trabalho. Pula um. Vamos fazer cinco correntinhas. Cinco pontos baixos. Duas. Três. Quatro. Cinco. Uma correntinha, vira o trabalho. Não nesse, pula esse. No próximo. No próximo, quatro. Dois. Três. E aqui, quatro. E agora, vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo. Pronto. Ficamos com duas orelhinhas. Olha, agora, eu vou colocar o focinho assim, nessa posição. Né? Eu centralizo aqui, olha. Bem no meio. Né? Veja, ó. Se eu tô costurando no meio dos olhinhos aqui, aqui também, do outro lado. A orelha, eu vou costurar assim, ó. Costurar aqui por dentro, depois nós vamos abaixar ela. Ela vai ficar desse jeito aqui. Tá vendo? Aí, também, ó. Ver onde que o carreiro que você colocou pra fazer igual do outro lado. E aqui também, ó. Aqui e a distância daqui também. Né? E do anel mágico até aqui, ó. Então, eu vou costurar. Olha, aqui eu costurei já o focinho dele. Costurei a orelha também. Só que agora, ó. Olha, aqui eu já costurei. E eu dei um pique aqui. Por quê? Porque eu quero que a orelha fique assim, ó. Com esse detalhe aqui, ó. Tá vendo? Se deixar a orelha solta, ele vai ficar assim, ó. Grandona desse jeito. E ele vai ficar aberto aqui. Então, eu costurei a orelha aqui. Aí, eu vou posicionar aqui, ó. Do jeito que eu quero. Tá vendo? Eu quero ele assim. Igual esse outro aqui, ó. Tá vendo? Ele para aqui e deixa só esse pedaço aqui, ó. Entre o olho e a orelha. Então, eu quero que ele posicione aqui, ó. Você posiciona ele do jeito que você quiser aí. Então, eu quero que ele fique esse detalhe aqui dessa dobra. O que que eu vou fazer, então? Posicionei ele aqui. Igual o outro. Aí, eu vou dar um pique aqui, ó. Terminei de costurar aqui. Agora, eu vou dar um pique nele aqui. Pra ele ficar mais grudadinho aqui. Conjunto com a cabeça. Agora, eu dou um nozinho lá dentro. E ele vai ficar assim, igual a outra parte. Aqui, ó. Eu fiz esse detalhe do olho, né? Eu fechei ele um pouquinho. Porque o golden, ele tem aqui, ó. Mais fechadinho. Então, eu fiz assim, ó. Vamos colocar a agulha. Você vê sempre onde que tá saindo. Pra fazer a mesma marcação aqui, ó. Colocar aqui. E vou sair aqui. Aí, eu vou voltar pro mesmo buraco aqui. Tá aqui, ó. Por esse buraquinho. Nesse buraquinho onde eu entrei. Então, a gente vai amarrar aqui. 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 E agora, eu vou entrar aqui. Ó. Eu entro no mesmo buraquinho pra sair aqui mais perto, ó. Cuidado pra não riscar o olhinho. Senão, você vai ter que tirar e fazer de novo. Agora, eu venho aqui. Esse mesmo buraco. Saio aqui, ó. Pra fazer esse detalhe aqui do olho. Então, eu coloco aqui em qualquer lugar. Sai aqui. Esse aqui não é lã, viu? Eu peguei uma linha mesmo. Essa aqui é a linha amigurumi. E aí, eu vou dar um lá. Aqui, se você achar que o olho, que a linha vai ficar, que a linha vai ficar descendo ou subindo, você põe um pouquinho de cola, tá? E aqui eu fiz a marcação do nariz, pra fazer aqui embaixo do nariz que eu vou fazer a boca. Então, eu vou colocar aqui, ó, qualquer lugar, e eu vou sair aqui, ó, bem embaixo desse triôndio, de forma esse triângulo aqui, o bico do triângulo aqui do focinho. Deixa um pedaço aqui pra amarrar. E essa linha aqui é a linha Cleia, viu? Ó, daí eu coloco aqui, onde eu maquiei, bem embaixo aqui, ó. Do focinho. Ele fica retinho aqui, né? Aí eu vou por aqui, ó, bem onde eu marquei aqui. Aí você vai observando, ó. Aí eu coloco aqui. E aí, eu vou tentar pegar essa linha, em cima da linha... Será que aqui, ó, é isso, ó. Tá vendo? Vai ficar assim. Agora eu coloco aqui... E saio aqui. Onde eu entrei. É bom, não. É, aí você observa. Já adiantei um lado da orelhinha. Então, aqui, ó, você vai cortar, ó, fios assim, da mesma lã, de 10 centímetros. Aí, vamos colocar assim. Como eu vou rasquear? Vou rasquear, vou passar o velcro, né? E assim, então, eu vou colocar aqui, ó. Introduzi a agulha de cima para baixo. Vou pegar, deixar esse espaço aqui, ó. Pegar esse daqui. E vou colocar... Vou colocar o pelo de assim, ó. Essa... Essa lombadinha aqui, ó, tem que ficar pra baixo, tá? Porque se na hora que a gente passar o velcro, ele sai, ó. E agora, colocando dessa maneira, você pode passar ele até que em cima ele não vai sair. Então, vamos colocar aqui. Ó, como ele tá assim, é, na diagonal aqui, ó. Então, eu comecei, coloquei... Quanto que foi? Coloquei três aqui. E aqui, eu já pulei dois na linha de baixo. Não, pulo aqui, ó. Deixo aqui essa parte sem. Aí, agora aqui, eu vou fazer aqui do ladinho. Ó, coloco aqui. Aí, eu vou seguir aqui, ó. Vou preencher tudo aqui também. Aí, pulo aqui, como eu fiz aqui, ó. Coloco quatro aqui, depois coloco aqui embaixo. Aí, pulo uma carreira e coloco a outra. Aí, pulo uma carreira e coloco a outra. Pronto, ó. Agora, como é que ficou? Então, deu quatro carreiras. Ó, uma carreira aqui. Né? Não chegou até embaixo, ó. Tá vendo? Ó, outra carreira aqui. Outra carreira aqui. E outra carreira aqui. Então, agora, nós vamos pegar essa última aqui, tá? Vamos pegar o velcro e ir passando assim, ó. Esse meu velcro, ele é um velcro grande. Ele é largo, então, assim, aí dá pra cortar o tamanho que eu quero. E depois você faz assim na primeira carreira. Depois, vem na segunda carreira, faz a mesma coisa. Até ele ficar assim, lisinho. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Como é que ficou? Ficou assim. Então, aqui, como eu já falei, eu já cortei. E, ó. Essa parte de cima aqui, vou fazer igual essa aqui, ó. Você segura aqui as pelinhas. E depois raspa aqui, ó. E aqui também, ó. Tá vendo que aqui fica uma diferença? Porque aqui é a orelha, a parte da orelha, né? Puxa o pelinho pra trás, ó. Daí vai... Fazendo aqui assim em volta. Agora não aparece mais. E aqui embaixo, vou fazer também nessa parte aqui, ó. Subir os pelinhos pra cima. Olha, eu resolvi cortar o pelo da orelha assim, desse jeito. Que é assim, né? Do golden. Ó. Então, como que eu vou fazer? Assim. Se você for fazer um cachorro personalizado, você tem que ir olhando a foto do cachorro. E vendo como que é a pelagem dele. Então, aqui, ó. Ele tá repicado. Esse aqui, eu vou fazer ele assim, repicadinho. Então, aqui, ó. E aí, ó. Vamos lá. E aí, ó.